Amados de Deus, a Palavra de Deus hoje para o início do Curto do Lá está na primeira carta de João capítulo 2 versículo 17 a palavra diz assim, o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre e nós sabemos que o inimigo, o diabo ele tem um astuto plano de despertar no coração do homem a vontade de conquistar rapidamente as coisas que ele quer possuir quantos no caminho pelo mundo do crime abrindo mão da sua liberdade muitas vezes abrindo mão da sua própria família que se tornam fugitivos da justiça apenas para conquistar aquilo que ele não pode usar eu me lembro muito bem que um bandido famoso aqui do Rio Grande do Norte ele uma vez pediu a um colega de rádio que era amigo dele para levar comida para ele e seu bando dentro do mato às margens de uma rodovia e eles estavam todos dentro do mato e esse amigo contou, inclusive contou na rádio que quando ele chegou lá parou no lugar que ele tinha determinado e o sinal para ele saber que ele não vinha com ninguém seguindo ele era piscar a luz três vezes se ele piscasse duas vezes alguém tinha acompanhado ele ele piscou as três vezes e saiu aquela rua de onde dentro do mato dinheiro recebia a feira e aqueles bandidos estavam morrendo de sede ele trouxe água para eles, trouxe comida e esse bandido famoso, que eu não quero mencionar o nome e respeito a família olhou para ele e disse primo, que vida miserável que eu estou levando estou com vários milhões aí dentro do carro e não posso sentar num restaurante e pedir um churrasco o que é que adianta isso, primo? é verdade quantas pessoas no desejo de ter as coisas estão fazendo coisas erradas perdem a liberdade perdem a paz perdem a família que fica no meio do mundo foragido não quer que a família sofra não mantém contato com a família para que não seja descoberto onde ele está quantos irmãos não estão vivendo isso? é por isso que a palavra diz que o mundo e a sua cobiça passam quer dizer, são coisas passageiras mas só aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre você já imaginou como é enganoso as armadilhas do diabo? você veja, por exemplo, uma mulher casada que o inimigo coloca no coração dela para atrair seu esposo ela trai o marido às vezes perde o marido perde os filhos perde a casa por um único momento de prazer e aí? se nós abrimos os nossos olhos especialmente os olhos espirituais nós vamos perceber que as ciladas do diabo elas sempre vêm fantasiadas então tudo aquilo que vem fantasiado nós devemos repudiar deixar para lá por quê? porque é engano porque é mentira o inimigo coloca na cabeça de um jovem ou de qualquer pessoa que os outros erraram e estão presos porque não souberam fazer direito mas você sabe você é inteligente e a pessoa vai na onda do diabo e de repente acaba com a vida dela por isso que a Bíblia diz que o inimigo veio para matar roubar e destruir e essa mensagem de hoje é para que você que está na presença de Deus mesmo às vezes passando na prova continue na presença porque só os que fazem a vontade de Deus vão permanecer para sempre quantas pessoas fala sério você que está aqui com o pastor Chico e com a pastora Ângela nesse momento quantas pessoas você conhece que morreram tão jovens foram mortos em assaltos no trafo de drogas meninos novos com um futuro inteiro pela frente de repente de repente a notícia o filho de fulaninha foi morto por que que eles estavam assim e perderam a vida assim porque caíram no engodo do diabo o diabo mostrou para eles que aquela vida fácil era melhor que existia está entendendo? como é que é coisa? somente as pessoas pessoas que já ouviram falar conhecem alguém ou tiveram esse problema na família de ver jovens morrendo para o trafo de drogas coloca assim eu pastor eu conheço uma família conheço uma pessoa conheço uma amiga conheço alguém que passou por essa dor de ver seu filho morto ainda muito jovem você já prestou atenção que tudo aquilo que o diabo dá vem acompanhado de desgraça? você já prestou atenção nisso? tudo que ele oferece é para desgraçar a vida das pessoas olha aqui quantas pessoas dizendo eu eu conheço eu já vi alguns até dizendo na minha família mesmo já aconteceu você está vendo irmãos como nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais para a gente ver temos aqui até botando carinha de choro mulheres que perderam o marido tem uma aqui dizendo perdi meu marido desse jeito botou muito carinha de choro a Mônica Queiroz botou jovens que eu vi na barriga de sua mãe já se foram você está entendendo amados como é importante um culto no lar como esse pastor Ângela para abrir os olhos quando algo surgir para você que foi muito fácil desconfia está muito fácil eu não quero porque eu não quero que Deus disse que com só do teu rosto ganharás o pão de cada dia então não quero nada fácil eu quero aquilo que me custa trabalho como o rei Davi que foi sacrificado não foi? e o homem disse eu lhe dou os bois lhe dou a lenda o outro dele disse não quero não eu jamais ofereceria a Deus algo que não me custou nada então não queira nada fácil olha Cleide Pereira dizendo mataram dois filhos meu pastor aqui no Instagram meu pastor o último comentário então a dor no coração da família é muito grande porque são pessoas jovens que perdem a vida porque olha aqui a Juscelino mataram meu filho está vendo pastor? está vendo quanta dor quantas carinhas de choro aqui quando a gente aborda um assunto de uma realidade tão grande a Milena Mércia está dizendo no bairro que eu cresci eu vi muitos se desviarem brincavam comigo e hoje não estão mais aqui você está vendo como é importante um culto no lar desse que abre os nossos olhos que nos diz assim está fácil? está quero não porque tudo que o diabo nos oferece é fácil o roubo o engano a venda de drogas coisas que tem no seu olhar um prazer mas é um prazer destrutivo meu filho tinha 23 anos quando mataram ele a Tiane Araújo botou é forte Deus é é por isso que a gente procura aqui neste culto do lar pregar a verdade porque a verdade é a palavra e a palavra abre os nossos olhos está vendo que tudo passa a cobiça passa só fica quem permanece em Deus a Sonia Inácea está dando a notícia triste um filho de uma amiga se enforcou e o outro mataram queimado imagine uma mãe perder dois filhos assim então assim essa mensagem é uma mensagem para você guardar no seu coração porque quando o inimigo começa a agir numa família ele quer começar no primeiro e quer ir até o último quer acabar com a família inteira porque a especialidade dele é destruir famílias e aí você tem que acender o alerta vermelho e dizer calma calma que eu estou estou entendendo não vou cair nessa não vou guarda essa palavra no seu coração a Beny Araújo botou matar o meu primo também está vendo o Célio Souza Araújo está botando eu era membro de uma gangue de rua e a maioria de meus amigos já morreram cumprimento da palavra de Deus o ímpio tem vida curta então que essa palavra desperte no seu coração ai meu Deus eu penso até que o Senhor mandou eu dirigir a palavra por esse rumo que não era nem essa palavra que eu queria pregar era da outro rumo a essa palavra mas eu creio que alguém está assistindo e está dizendo estou entendendo Deus me ofereceram algo muito fácil e eu não vou querer a Silene Queiroz botou Jesus ontem mataram o filho de uma irmã da igreja que realidade triste bem diante dos nossos olhos aqui ó na frente basta abrir os olhos e ver quem tem o Espírito Santo o inimigo arma uma cilada mas Deus avisa sabe aquele sonho que você teve que você já teve aquele sonho que você sonhou e que era um sonho na verdade era um pesadelo você em perigo e de repente você acorda e fala Deus o que é isso me dá a revelação desse sonho a Arenete disse a minha filha foi presa já aconteceu com você isso já de você ter um sonho que lhe causa preocupação quando Deus nos mostra um sonho de algo terrível que aconteceu em nossas vidas na maioria das vezes é Deus dizendo assim olha pelo que você ia passar mas eu entrei com a providência e dei livramento está entendendo irmãos está entendendo como a palavra de Deus é esclarecedora como a palavra de Deus nos mostra o caminho a ser seguido abre os nossos olhos para a gente para a gente ver aquilo que o diabo quer ocultar pega essa palavra e diga Deus obrigado pelo alerta obrigado porque posso ouvir a tua voz dizendo cuidado cuidado com as ciladas do inimigo a palavra de Deus diz que ele é astuto astuto é quem é cheio de amadilha cheio de dissimulação tem que meditar ontem o jovem Gabriel daqui a pouco vou colocar o testemunho dele ele disse que aos sete anos ele começou a roubar vocês vão ouvir já já ontem no culto de domingo ele está interno lá na casa do pai o pai dele ele não conheceu porque mataram o pai dele era viciado em drogas você está vendo como é um abismo chamando o outro você está vendo como o inimigo pega o pai quer pegar os filhos ou pega o filho quer pegar os pais como ele não brinca ele está querendo destruir toda a família o único que pode barrar isso é Deus se você entrar em oração ficar na brecha e dizer Deus coloca um ponto final nisso pense nisso pense em viver em paz aqui e no dia que partir partir em paz deixar boas lembranças que alguém diga era uma pessoa boa convivi com ela era uma pessoa de um coração tão bom só fazia o bem que Deus te abençoe pastor Ana Jânio tchau